Responda rápido, onde estão as informações mais confiáveis sobre as eleições de outubro? O site do Tribunal Superior Eleitoral concentra a maior parte das informações que o eleitor precisa. Serviços como regularização de documentos, dados de partidos e candidatos, o que é verdade ou mentira circulando nas redes, são alguns exemplos. Por isso, os conteúdos do Facebook e do Instagram sobre eleições estão recebendo um rótulo que direciona o internauta direto para o portal da Justiça Eleitoral. Depois da medida, os acessos à página do TSE aumentaram mais de 10 vezes, desde o início do ano. A medida vai valer até depois dos resultados, no final de 2022. O Twitter também quer garantir a circulação de informações verdadeiras. Por isso, as contas de candidatos vão receber um selo que informa a qual cargo o usuário vai concorrer. A identificação será obrigatória e automática. O candidato não poderá abrir mão da etiqueta. Também haverá remoção da conta de quem divulgar notícias falsas.